Eu espero que vocês apoiem esse vídeo, porque, velho, eu simplesmente fui atrás de muita coisa de One Piece pra conseguir fazer esse vídeo. Porque, literal, eu não sei nada. Até fiz umas perguntas pra alguns amigos meus que assistiam One Piece. E graças a isso, agora eu tô interessado no mangá. Mas, vamo lá então. Hoje eu vim mostrar pra vocês o Luffy, forma Gear 5. Não tenho certeza, mas eu acho que é. Só que é aqui no Minecraft Demon Slayer. Tá, galera? Se liga aqui como eu deixei o Luffy, mano. Eu preferi deixar ele com a roupinha vermelha mesmo. Porque, pelo menos, na minha opinião, ia ficar bem melhor do que colocar tudo branco. Mas, caso vocês queiram que eu faça alguma atualização disso daqui, fazer algumas alterações, pra achar ele ainda melhor. Mas, comenta aí pra mim o que vocês acharam desse design do Luffy inicial. Também tem a nitrinha dele ali, que ficou muito top também. Que eu deixo de deixar as chamas brancas. E, velho, eu sei que o Luffy, nessa forma, ele tem alguma coisa relacionada ao Deus do Sol. E, no caso, eu acho que é o Joy Boy ou algo do tipo. Eu não tenho certeza, eu sou muito leigo. Eu fui até jogar umas informações, mas eu não sei muito. Então, daí eu decidi que eu ia colocar pro Luffy a respiração do Sol. E, contudo, a gente precisar testar o poder do Luffy. Então, vamo lá, velho. Tá, tô com a minha marca do caçador já. Então, vamo lá. Eita, eita, pega. Já tá com a gente que é a expressão do Sol, velho. Vamo lá, então. Que isso? Até como não, o Luffy é muito forte. O Luffy é muito forte. Desvia. Caraca, mano, ele é muito forte, velho. Que que é isso? Não, não, não. Vou matar, vou matar, vou matar, vou matar, vou matar, vou matar, vou matar. Corre, corre, corre. Come, 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 desvia, 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 desvia. Desvia de novo. Desviei. Nossa, velho, ele é muito forte. Eu não sabia que ele era tão forte assim, não. Eu não lembro dele. Nossa, agora foi. Sai, Luffy. Acho que eu me salvei agora usando a respiração. Ele vai vir atacar? Nossa, consegui bloquear na hora que ele tava vindo. Bloqueei de novo na hora que ele tava vindo, velho. Nossa, acertou. Nossa, ele acertou em cheio. Não. Ah, agora lascou pra mim. Lascou muito pra mim. Nossa, nem teve como. Cara, a batalha foi literal resumindo eu tentando sobreviver a ele. Eu não dei dano no Luffy. Isso é tão decepcionante. Porém, vamo ver agora como que o Luffy vai se sair contra o Hashira mais forte, que no caso é o Gyomei Himejima. E aí, será que o Luffy vai ganhar dele? Cara, o Luffy tem mais vida que ele. Será que ele vai conseguir vencer? Eu acho que ele vai conseguir vencer, velho. Que isso, velho? O Luffy tá no bocão ali, mano. Nossa, ó a vida do Gyomei já, velho. O Luffy nem perdeu vida direito. Mas olha a vida do Gyomei. O Gyomei tá indo pra cima, mano. Tá dando na hora. Ele tá perdendo muita vida. Ele tá no menos que a metade. Agora um se enfiou com o outro aí, ó. Ah, estão aqui, ó. Só que eles tinham sumido. Tá, o Gyomei ativou a marca do caçador. Vamo ver se agora ele vai tankar. Não, ele não vai tankar. Caraca, a vida do Gyomei tá muito baixa, mano. O Luffy tá arrancando muito dano dele. Ele cai devagarinho. É, agora o Luffy ferrou um pouquinho. E será que o Luffy vai morrer, mano? Porque ele tá perdendo vida por causa que ele não tá conseguindo descer. Por que ele cai devagar, velho? Eu não entendi isso aí dele. Será que essa skill dele de não tomar dano de queda é algo negativo? Velho, ele tá dando dano no Gyomei mesmo assim, velho. Ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima ainda. Isso foi muito engraçado agora. Eu tive que rir. Ah, agora ele desce. Agora ele desce. Ou não. O Luffy tá indo. Cara, isso aqui tá muito engraçado, velho. Acho que o Luffy vai morrer só por causa disso. Eita, ele desceu agora. Mas ele subiu de novo. Ele eliminou o Gyomei? Não. O Gyomei tá com quanto de vida? Ele queimeu tá 40 de vida. Cara, o Luffy vai morrer, mano. O Luffy vai acabar morrendo. Cadê eles? Eles sumiram? Ah, não. O Luffy tá aqui, ó. É, o Luffy vai acabar morrendo, velho. Mano, o pior é que o Luffy perde e recupera. Perde e recupera. Ah lá, tá recuperando a vida, ó. É esse tempo que ele fica no céu, dá uma ajudada. Mas aí ele perde muito mais vida. Ih, o Gyomei tá com 5 de vida. Ele tirou muito dano do Gyomei. Ele dá um tapa, o Gyomei morre. Mano, se ele acertar um hit, o Gyomei morre. Vai, Luffy, eu confio. Vai, Luffy, eu confio. Não, o Luffy morreu. O Gyomei ficou com pouquíssima vida, velho. Se o Luffy precisasse mais uns tapinhas nele, já era. Bom, basicamente o Luffy morreu porque ele bugou ali, mas tudo bem, né? Tá, eu tirei a queda lenta dele e também eu dei o aprimoramento na espada dele. Agora ele vai lotar contra o Kokushibo. Mano, o Luffy tá usando a inspiração do sol, mas ele tá perdendo muita vida, velho. Por mais que lá em One Piece ele seja muito forte, aqui o Sbush, tudo que ele tinha, foi tudo removido e o poder tão forte dele se tornou a inspiração do sol. Mas ele ainda é um humano, então ele tem só certas limitações. Cara, apesar que ele tá arrancando bastante vida do Kokushibo. Usa do dragão, menino, usa do dragão. Vai, Luffy, eu confio, usa do dragão. Mano, o Luffy acaba morrendo, velho. Eita, pega, o Kokushibo deu. Mano, o Kokushibo mudou de forma, velho. É, mas o Luffy morreu, mas o Kokushibo ficou com 200 de vida. Vamos finalizar aqui então, colocando o Luffy pra batalhar contra o Akaza. Vai, Luffy, usa a inspiração do sol nele. Será que o Luffy vai ganhar do Akaza, velho? Provavelmente sim. Cara, só vejo partícula, partícula e partícula. Cara, o Akaza tá atacando o fulminante Luffy aqui, mas o Luffy mal perdeu vida pro Akaza. E o Akaza tá com a vida muito baixa, velho. Mano, Luffy quase, quase não perdeu vida nenhuma lá. O vida dele nem abaixa mais direito. Ela está subindo. Ele já arrancou a cabeça do Akaza? Ah, não, achei que você arrancou a cabeça do Akaza. Já ia falar. Gente, já? Tão rápido assim? O Luffy subiu pra pegar o Akaza? Tá que tá uma decisão. A gente não sabe se um sobe, não sabe se outro desce. A gente não sabe o que fazer da vida. Mano, o Akaza vai embora, velho. 50 de vida, 23. Nossa, o Akaza vai muito de base. Akaza foi de base. Ó, o Luffy aguentando muito bem, velho. E o Akaza agora vai explodir. Cara, velho, o Luffy tão codo deu dano pra caramba. Mas, velho, eu ainda acho que o Luffy deveria ter alguns busts a mais. Acho que ele tá um pouquinho fraco. Não sei, vamos ver. Não sei, a gente pode ver isso ainda. Eu vou dar algumas alteradas no Luffy. Eu vou melhorar ele, vou deixar ele mais forte. E a gente pode testar fazendo ele lutar contra o Kokushivo. E aí vai ser meio que a luta entre o Deus do Sol. E no caso, é o Luffy, entre aspas. E também o Criador da Respiração do Sol. O Hashira mais poderoso, Yorichi Tsugikune. A gente pode colocar esses dois pra lutar. E ver qual deles no poder total é o mais forte. Comenta aí se vocês querem isso. Se vocês não comentarem, eu vou fazer também. E é isso. Tchau. Me seguem no Twitter e também no Instagram. Tchau. 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 Tchau.